Hey, aqui quem vos fala é Double e este é o DoubleDoo e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e esse é o tipo de vídeo que vocês gostam, o vídeo de opinião. O tema vocês já sabem, então vamos para o vídeo. Há anos, na verdade há décadas, o mercado de jogos de futebol é dominado por apenas duas empresas, a EA e a Konami, com jogos FIFA e PES. E consequentemente, isso torna a disputa por atenção dos players de videogame muito mais fácil para essas duas empresas. Isso significa que, como a gente tem pouca opção de jogos de futebol para consoles, a EA e a Konami tem o total monopólio deste mercado e, portanto, podem subir o preço de jogos e, pior, nem precisam se preocupar muito com a melhoria da qualidade destes jogos e, ainda por cima, podem ter práticas de mercado abusivas, porque a gente simplesmente não tem outra opção de jogo de futebol, a não ser o FIFA e o PES. Hoje em dia, se você quer jogar futebol no console, você basicamente só tem essas duas opções. Você pode falar, ah, mas tem outros jogos aí, como, por exemplo, o golazo, mas, mano, a jogabilidade deles não é muito legal. Tanto é que eles não fazem sucesso, porque se fosse legal, faria sucesso e estaria na disputa com o PES e o FIFA. Aí você me pergunta, mas, Double, que práticas abusivas são essas que você acha que a Konami e a EA faz? Pois bem, vou dar exemplos. Primeiro, lançar o mesmo jogo todo ano e cobrar o valor de, no mínimo, R$250, que é mais ou menos o valor que o PES e o FIFA saem todo ano. Mano, eu e você, na moral, vamos falar a real. A gente sabe muito bem que não tinha necessidade da Konami e da EA lançar anualmente o PES e o FIFA. Pra mim, esses jogos poderiam ser lançados a cada 2, 3 anos. E durante esse período de 2, 3 anos, as empresas simplesmente atualizarem os elencos, os uniformes e os menus, se eles quiserem. Mas o que acontece hoje é que todo ano eles relançam o mesmo jogo, com algumas modificações pequenas, e fazem a gente pagar um valor cheio de R$250 todo ano. Isso, na minha opinião, é um absurdo. Dois, o sistema de jogo do Ultimate Team da EA. Aí é uma crítica mais pra EA, porque a gente sabe que o Ultimate Team é um modo de jogo pay to win. Quem não sabe pay to win, em português, é pagar para ganhar. E se você não conhece, eu vou explicar bem rapidamente. O sistema de jogo lá do PES, do FIFA, é o mesmo que tem no DLS hoje, que é por meio de cartas. Se você colocar dinheiro no jogo, você consegue formar elencos mais fortes e, portanto, ganhar mais fácil. Então, ou seja, você paga pra ganhar, cara. Isso, pra mim, é um absurdo. Três, a Konami explicitamente relançar o PES 20 no PES 21 e querer cobrar por isso. Mano, a Konami deixou claro que o PES 21 vai ser o relançamento do PES 20. Por mim, sem problema, eu acho que isso aí é até legal. Agora, querer cobrar por isso? Ô, par, você tá me tirando? Eu já paguei 250 reais nesse jogo. Você quer... Aí eles falam, não, mas relaxa, a gente vai pagar, vai cobrar só 100 reais. Cara, eu já paguei esse jogo. Você não tem o direito de querer cobrar por um jogo que eu já tenho, tá ligado? É isso que eles estão fazendo. E aí você fala, ah, mas Dumbledore, eles vão atualizar os elencos. Mano, vão fazer um menu novo. Tô nem aí, cara. Isso aí, existem vários PES, youtubers que fazem PES de atualização, que eu coloco um pendrive no meu videogame e eu consigo atualizar meus elencos de graça, tá ligado? Aí você vem falar que isso aí é justo. Isso pra mim, essas três, pra mim, são as práticas mais abusivas que a EA e a Konami fazem hoje em dia. Mas pensa comigo, por que a maioria dos jogadores desses jogos aceitam essas coisas absurdas? Eu te respondo, por que a gente simplesmente não tem outras opções. Se você quer jogar um jogo de futebol decente no console, você necessariamente precisa escolher entre PES e FIFA. E aí que entra o tema principal desse vídeo. E se o DLS 21 fosse para consoles? Na minha opinião, se a First Touch tomasse essa decisão, iria ser muito benéfico para nós consumidores. Porque, imagina, se a gente tivesse mais uma opção de jogo de futebol, ia ser sensacional. Eu sei, eu sei. Muitos de vocês aí devem estar pensando, mas Double, a First Touch ia ter que melhorar muito os gráficos do DLS para entrar nos consoles. Aí eu te respondo, não necessariamente. Não entendeu? Calma, vem com o pai que eu te explico. Se o DLS viesse para os consoles, o foco deles deveria ser 100% voltado para a inovação. Uma vez que essa é a única maneira deles chamarem a atenção dos consumidores desse tipo de jogo. E como eles poderiam fazer para inovar? Bom, eu te explico. Na minha opinião, eles poderiam inovar. Trazer uma jogabilidade decente para o jogo. Deixar um jogo bem legal de ser jogado dentro de campo. Focar no modo carreira. Tentar trazer alguma coisa inovadora, ou transição de mercado, contratação de seleção, a gente virar técnico de seleção. Contratação de jogadores, empréstimos, enfim, essas coisas. Trazer um modo online sem ser pay to win. Já expliquei o conceito de pay to win lá atrás. Imagina você poder jogar um jogo com seus amigos, bem divertido e justo, tá ligado? Ia ser bem legal. Dando recompensas para jogadores que mais jogarem o jogo. Ou seja, sei lá, dar um sistema de moedas. Toda vez que você logasse cinco dias seguidos jogando, você ia receber moedas para contratar. Ou receber uniformes diferentes. Ou receber bolas, chuteiras, estilos de cabelo, sei lá. Recompensar os jogadores. Quanto mais eles jogarem esse jogo, mais premiações, moedas, skins de jogadores, sei lá. Coisas assim, sabe? Recompensar os jogadores por jogar o jogo. E colocar o jogo no valor acessivo ou até de graça. Aí você fala, Adago, você é louco? Como assim a First Touch ia dar esse jogo de graça? Você tá querendo demais? Não, meu amigo. O maior exemplo hoje do mercado, o jogo que mais lucra hoje no mercado é Fortnite. E Fortnite é um jogo de graça. Além disso, a gente tem o exemplo do Free Fire. E o próprio DLS? O DLS hoje é de graça e eles conseguem lucrar com isso. Então, se eles dessem um jogo de futebol de graça e cobrasse moedas, sistema de diamantes, mas, claro, ressaltando de uma maneira justa, que nem o Fortnite faz, dando skin, sei lá, cobrando por skin, por bandeiras, por, sei lá, coisas legais que não iam interferir diretamente no jogo, que nem o Fortnite já faz hoje, isso, com certeza, eles iam conseguir muito dinheiro, não necessariamente recebendo do... cobrando os jogos, tá ligado? Eles poderiam monetizar o jogo de outra maneira, tomando como exemplo o que o Fortnite faz hoje. E, além disso, o principal, eles deveriam focar no feedback da comunidade. Tá bom, vai lá. A First Touch lança o jogo para videogame. E aí, é importantíssimo que eles focassem no feedback que nós, os jogadores, dessemos para ele. Oi, First Touch, arruma aqui, eles vão lá e arrumam. Ó, First Touch, isso aqui não tá legal, eles vão lá e arrumam. Ó, First Touch, isso aqui podia melhorar, eles vão lá e arrumam. Se toda vez que a gente reclamasse, a First Touch ouvisse a gente, certeza absoluta que ia fazer sucesso. Eu não sei vocês, mas eu não me importaria em jogar um jogo de futebol com gráfico de estilo Winnie Levin, Boba Pet, mas com uma jogabilidade legal, com modo online divertido e uma carreira igual que a gente tinha no PES, no FIFA de PS2, sabe? Sem brincadeira, eu iria me viciar num jogo assim. Sem falar que se tem um jogo que pode bater de frente com o PES e FIFA, hoje em dia é DLS, pois ele é o único que tem um nome forte o suficiente e que chamaria a atenção de nós consumidores no console. E o melhor de tudo, uma vez que DLS começasse a fazer sucesso, a EA e a Konami se veriam obrigadas a melhorar a qualidade e preço dos seus jogos para conseguir competir e atrair jogadores de volta, o que traria só benefícios para nós, os amantes de futebol eletrônico. Por isso, eu torço muito para que o DLS vá um dia para consoles. Por isso que eu falo, galera, quanto mais opções de jogos de futebol a gente tiver, melhor pra gente. Bom, essa foi minha opinião sobre o assunto. Agora eu quero saber de vocês aí. Fala comigo, guys! Comentem aí aqui embaixo suas opiniões e vamos discutir sobre o assunto. Claro, de uma maneira saudável e amigável. Por favor, hein, mano? E, mano, quem sabe, de repente dessas discussões aí de baixo surge uma nova ideia para os vídeos e você aí pode aparecer no próximo vídeo aqui do canal. É isso. Essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva. Assume o sininho para participar das lives. Eu estou trazendo bastante gameplay de PES, FIFA e DLS. Então, seja bem-vindo. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho